E olha, agora eu quero saber quem são os novos milionários do Brasil, os números da Mega Sena da Virada foram sorteados, duas apostas, vão dividir o prêmio de 378 milhões de reais, gente. Pelo amor de Deus, cadê você, Mireia Gervásio, ao vivo comigo, quem são os novos milionários, quem foi que acertou essa aposta, pelo jeito, Mireia, eu, nem você, nem toda a turma aqui do Balanço Geral, pelo menos não fomos nós, os sortudos, dessa vez, tá? 2022 está chegando, passa rápido. Quem são os novos milionários, hein, Mireia? Mais uma vez, a notícia é sua e dessa vez, que notícia milionária é essa, hein? Meu Deus do céu! Pimenta, eu ia te dizer exatamente isso, que eu, infelizmente, não fui, viu? Não foi dessa vez, mas também não joguei, né? Então, não posso nem me queixar. Mas, as apostas vencedoras foram duas, né? Um de um paulista, que mora em Campinas, no interior de São Paulo, foi um bolão de 14 cotas, e a outra é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Os dois vencedores aí acertaram os seis números, né? 12, 15, 23, 32, 33 e 46. E eles vão levar, cada um, o prêmio de 189 milhões de reais. Gente, é dinheiro. É dinheiro pra dar até problema. Quem acertou os cinco números, também vai levar uma graninha aí pra casa. 1.712 apostas vão levar 50 mil reais, mais ou menos. E outras, 143 mil apostas, pessoas que acertaram aí quatro números, vão receber 866 reais. Bom, é um dinheirinho, dá pra comprar alguma coisa. Na mega da virada de 2021, foram feitas mais de 333 milhões de apostas em todo o país. Gente, tem muita gente querendo ficar rico, né, Pimenta? Totalizando aí, um bilhão e meio em arrecadação. 28% a mais do que no ano passado e 70% a mais do que foi realizado em 2018. Lembrando agora um recado bem importante, que os ganhadores precisam retirar esse prêmio num prazo de 90 dias, né? Não pode fazer como foi em 2020, que o ganhador recebeu aí a bolada de 162 milhões, foi premiado o bilhete dele, mas ninguém apareceu pra buscar esse dinheiro todo. Eu não sei o que é pior, se é não ganhar ou se é não ir até o banco pra receber esse dinheiro. E aí, o que que acontece quando esse dinheiro não chega até o ganhador? Ele é revertido pro CIES, né? O Fundo de Financiamento ao Ensino Superior. Então, atenção, se você jogou aí na Mega Sena, da virada, se você é de Campinas, comprou essas 14 cotas aí, esse bolão, é bom você dar aquela verificada no bilhetinho. Porque às vezes acontece, né? Da gente jogar, eu mesma, as poucas vezes em que joguei, acabo deixando ali o bilhete de lado, não confiro não. Mas não dá pra ser, não, gente, porque é um bom dinheiro, hein? 189 milhões de reais. Pimenta, o que que você faria com esse dinheiro todo? Olha, eu nem, eu não consigo nem falar, é, 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 esse milhão todo, não. Agora eu vou te falar uma coisa, viu, Mirê? Nossa, a maior Mega Sena, a gente tá aqui trabalhando a oportunidade, que o Papai do Céu permite, a Record também, da gente estar aqui no primeiro dia do ano, no primeiro sábado. É uma honra, uma satisfação imensa, gente, estar aqui trabalhando. Essa é a nossa maior Mega Sena. Pra todos aqui no estúdio, o pessoal aqui, do porteiro até o diretor-geral. Tenha certeza, Mirê, essa é a nossa Mega Sena, que é a Mega Sena de todo brasileiro. Ter oportunidade de estar trabalhando num ano complicado como foi, nesses últimos dois anos, né, de pandemia, agora a gripe, toda essa confusão, chuva. Aí a gente vê na Bahia, né, as pessoas desabrigadas, Minas, aqui também em São Paulo as chuvas. Então, nossa Mega Sena é a Mega Sena diária, a oportunidade. Muito obrigado por a gente estar aqui trabalhando, tá, nesse primeiro dia, nesse primeiro sabadão. Papai do Céu abençoe a gente. Beijo, Mirê. E também, claro, os milionários, mais do que nunca, também abençoados. E também, claro, os milionários, mais do que nunca, também abençoados.